A história de Guabiruba está entrelaçada com a de Brusque, que soube a direção do barão Maximilian von Scheneburg, fundador da nova colônia de Itajaí. A partir de 1860 trouxe os primeiros imigrantes alemães para a região. Posteriormente chegaram italianos, poloneses e austríacos. Os imigrantes dedicaram-se inicialmente à lavoura e à extração de madeira, construindo ranchos para seu abrigo. Muitos trouxeram sua profissão de origem. Seu esforço, empreendedorismo e coragem moldaram uma cidade próspera. Depois dos primeiros empreendedores comércios e indústrias têxteis, foi aberto o caminho para a modernização, com o início das fábricas de malhas, confecções, tinturarias e metalurgias, que se deu a partir da década de 70. O desenvolvimento propiciou a vinda de novas famílias, culturas e tradições, que escolheram o município para construir em seu lar. Atualmente a cidade abriga aproximadamente 25 mil habitantes. Está distribuída em uma área de 195 quilômetros quadrados e situa-se no vale do Itajaí Mirim. A sede do município fica a uma altitude de 21 metros acima do nível do mar. A cidade limitasse ao norte, com Gaspar e Blumenau, ao sul e ao oeste com Botuverá e a leste com Brusque. Emancipação. A criação do município ocorreu a partir da Resolução nº 238, de 28 de abril de 1962, aprovada pela Câmara Municipal de Brusque, com o voto Minerva do seu presidente, João Batista Martins. A resolução foi encaminhada para a Assembleia Legislativa pelo deputado estadual Raul Schaeffer. Os termos da resolução foram ratificados pela Assembleia Legislativa, mediante a promulgação da Lei nº 821, de 7 de maio de 1962. A instalação oficial foi realizada em sessão solene no dia 10 de junho de 1962, sendo que Henrique de Ginabel tomou posse como prefeito até 30 de janeiro de 1963. Guabiruba se torma co-irmã de Karusdorf-Neutardi em 2010. Desde 2010 Guabiruba é oficialmente cidade co-irmã de Karusdorf-Neutardi na Alemanha, conforme a Lei nº 1217-2010 assinada pelo então prefeito Orides Korman. O certificado de parceria foi assinado por ele e por Senveit, prefeito da cidade alemã, quando se comemorou os 150 anos da imigração de Baden à Santa Catarina. Esse reconhecimento de ambas as cidades como co-irmã se dá em função da colonização de Guabiruba, que é predominantemente vinda de Baden, estado alemão em que está localizada Karusdorf-Neutardi, de onde saiu a maioria dos imigrantes no século XIX. Tanto que as duas cidades têm vários sobrenomes em comum. A iniciativa foi pioneira na região e teve como principal incentivadora a Associação Catarinense de Intercâmbio e Cultura, a SIC, que tem em Karusdorf-Neutardi seu equivalente, a Badiço-Brasilianiste Geseu Sufta, BSG, duas entidades que têm trabalhado muito desde 2007 pela união entre as duas cidades. O objetivo da parceria é estreitar os laços sociais e culturais entre os dois municípios preservando a herança deixada pelos colonizadores e fundadores da cidade de Guabiruba. A partir da lei, estão autorizados convênios de cooperação e o intercâmbio nas mais diferentes áreas, especialmente as de caráter social, educacional, cultural, turístico, esportivo, ambiental, econômico e de ordem técnico-profissional. Anualmente, estudantes das duas cidades realizam intercâmbios e compartilham experiências e saberes. Entre governos, empresas e universidades, as trocas também têm sido constantes. Vários projetos já foram ou estão sendo desenvolvidos em conjunto. Um deles é o Parcerias Municipais para o Clima, fomentado por três agências governamentais da Alemanha, Engajimente Global Servicestelle, Centro de Serviços para os Municípios em um só Mundo, e Landesarbeit Menchaffa, Agenda 21. As duas últimas são financiadas pelo Ministério de Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha. O programa consiste em parcerias entre 70 cidades alemãs com outras 70 de algum país do hemisfério sul. Como Guabiruba e Karusdorf-Neutade são cidades co-irmãs, o trabalho em conjunto dentro desse programa foi uma decisão natural. Outro programa são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, organizado pela ONU e dentro do qual os dois municípios também atuam em parceria. As ações conjuntas a médio e longo prazo objetivam mitigar os efeitos das mudanças climáticas. A bandeira do município de Guabiruba é constituída por três campos, no sentido horizontal, sendo o campo superior e o inferior na cor azul e o campo central na cor branca. No campo branco encontra-se o brasão de armas do município. A bandeira foi instituída pela Lei nº 7, de 10 de maio de 1977, durante a administração do prefeito João Baron. No brasão de armas do município de Guabiruba, encontramos um chapéu representando o comércio, uma enxada representando a agricultura. Duas engrenagens representando a indústria.